É uma honra ter Jesus em nosso meio Foi convidado e o primeiro a chegar Sua presença é tão marcante Eu apertejo a sua glória Inundando esse lugar Fica Jesus mais um pouquinho Não vá sem eu antes lhe falar Como tu és maravilhoso Tua presença inundou esse lugar O culto hoje foi marcado em tua homenagem E o pastor até mandou anunciar Que toda igreja não faltasse nenhum membro E que trouxesse outros para te louvar Fica Jesus mais um pouquinho Não vá sem eu antes lhe falar Como tu és maravilhoso Tua presença inundou esse lugar Cada minuto desse culto é importante Tudo aqui é somente adoração Até as lágrimas que molham cada rosto São para ti como um sinal de gratidão Fica Jesus mais um pouquinho Não vá sem eu antes lhe falar Como tu és maravilhoso Tua presença inundou esse lugar Que bom que foi Jesus achar teu endereço Melhor ainda é que tu nos atendeu Fique à vontade Fique à vontade És bem-vindo em nosso meio Não só a casa Mas aqui tudo é teu Fica Jesus mais um pouquinho Não vá sem eu antes lhe falar Como tu és maravilhoso Tua presença inundou esse lugar Tua presença inundou esse lugar Não vá sem eu antes lhe falar Como tu és maravilhoso Tua presença inundou esse lugar Fica Jesus mais um pouquinho Não vá sem eu antes lhe falar Como tu és maravilhoso Tua presença inundou esse lugar Como tu és maravilhoso Tua presença inundou este lugar Aleluia!